Olá, hallo, tudo bem com vocês? Em relação às wechsel preposições, por que elas se chamam assim? Wechsel significa troca preposições, troca do quê? Essas preposições vão ser usadas tanto no dativo quanto no acusativo. E embaixo aqui nós temos alguns exemplos, a parte que está marcada em vermelho é o acusativo. Então nós temos aqui, das metien hängt ein bild an die wand. Para onde que a menininha está pendurando o quadro? Para, na parede. Então essa na parede, essa parte, é o acusativo. Depois, der Mann setzt den Kuchen auf den Tisch. O homem coloca o bolo em cima da mesa. Para onde que o homem está colocando o bolo? Para cima da mesa. Die Frau legt die Zeitung auf den Tisch. Para onde que a mulher está colocando o Jornal? Para cima da mesa. Acusativo. Die Frau setzt sich auf den Sofa. A mulher está se sentando. Então a parte é o acusativo também. E por último, der Hund geht unter den Tisch. Para onde que o cachorro vai? Para debaixo da mesa. Então todas as partes que foram marcadas em vermelho são acusativos na frase. É o deslocamento. Para onde que alguém está colocando alguma coisa. É o local. Então por isso que essa parte, a minha pergunta de controle sempre vai ser para onde que estão sendo colocadas as coisas. Esses objetos. Então essa parte que eu marquei em vermelho é que todos os exemplos vão ser sempre o acusativo. Tá bom? Então... Então...